Agora você pode assistir ao mini-doc da TV Campus na língua brasileira de sinais. Acesse nosso canal no YouTube. 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 Música Frutas, laranja, bergamota, melão, mamão, essas coisas. Tem frutas que não é do Rio Grande do Sul, que a gente ganhou as mudas lá do norte, como é a jaca, a graviola, o açaí, o coco anão, o coco gigante, o biribá, que é a fruta do conde. Tem acerola, tem a tâmara. E a gente planta, tem parreira, tem bananeira. Música A gente planta um pomar no sistema agroflorestal de pitaia. E agora nós começamos um pomar no sistema convencional de pitaia, com oito variedades. Uma variedade que eu estou apostando muito, que vem de Israel, chega a dar dois quilos cada fruta. Como eu falei antes, é nutracêutica, a pitaia é uma fruta nutracêutica, porque ela traz, além da fruta, ela traz propriedades medicinais. Eu posso citar a pitaia, a semente tem 50% da sementinha, daquela sementinha, é ômega 6 e ômega, ômega 3 e ômega 6. A proposta do sítio é essa, a diversidade e novidade. O que procura a feira ou vai na feira, ele procura a diversidade. Se eu estiver trabalhando com um produto só, eu vou vender muito pouco. Além da diversidade, eu sempre procuro novidade. Introduzi a couve de Toscana, é uma couve que vem da Itália. Trabalho também com a laranja sanguínea, que ela é rica em licopeno, que é para câncer de próstata. Trabalho também com a laranja sanguínea. Nasci e me criei na lavoura, né? Só que quando eu era solteira, nós plantávamos, o meu finado pai e a mãe, nós plantávamos batatinha, né? Era lá era da batata. E depois, quando eu casei, eu vim para cá, daí mudamos, plantemos anos de batata também, né? E depois já não deu mais, não produziu mais, já não deu, daí foi começado com fumo. Faz uns 5, 6 anos que nós paramos de plantar fumo daí. Aí nós viremos só em se virando assim, né? Plantando milho, plantando essas coisas, né? Depois até que apareceu essa oportunidade, nós irmos para a universidade, né? Para fazer a feira lá. A ideia da polifeira, ela surgiu no curso técnico em fruticultura, né? Que o professor Gustavo, ele foi professor de mercado e ele já estava com uma experiência de feira, né? Ele já estava, ele fez o doutorado dele, se eu não me engano, com uma feira em Santiago. E a gente conversava bastante, principalmente essas conversas de corredor, né? E o, aí surgiu a conversa dentro de, né? E aí a ideia foi implantar uma feira de produtos limpos, sem agrotóxicos, dentro da universidade. Seria um projeto do Colégio Politécnico. Mas, para tanto, tinha que ter agricultor, vendendo produto e agricultor disposto a trabalhar com essa linha de agricultura, agricultura, de produtos limpos, produtos sem agrotóxicos. Ao todo, a gente visitou em torno de 80 e poucas famílias. Das 80 e poucas famílias, foram, na primeira feira, foram selecionadas 20. Aí era o Colégio Politécnico, Prefeitura de Santa Maria e a Emater, se eu não me engano. Aí se reuniram e decidiram, né? Foram 20 famílias selecionadas para a primeira feira. Surgiu, em primeiro lugar, foi a minha prima que me ligou, né? Ela me pediu assim, tu nunca vai entrar numa feira? E eu disse, uma feira ontem? Lá na universidade. Eu disse assim, mas eu nunca trabalhei em feira, né? Disse, como é que eu fui? Não, não, ela disse, vamos, vamos que eu vou também, ela me disse. Mas tudo tem que, tinha que ver, que tinha vários, né? Tinha que ver se nós tínhamos essa chance de entrar ou não, né? Daí vieram aqui, olharam toda a nossa horta, que nós tínhamos menos, né? Depois foi aumentada a horta, paga mais pra cima, olharam e tudo se vai, assim que nós queremos, porque tem variedade de coisa, né? Um pouquinho de tudo, né? De coisa assim. Aí levaram o projeto pra diante, né? Levaram pra lá e aí nós fomos sorteados. E aí continuamos. A polifeira só acrescentou o que a gente precisava mais a saber. Mais acompanhamento dos estudantes, o acompanhamento dos agrônomos. Mas nunca eu ia pensar. Como é que eu ia adivinhar de quantos que tinha de um leito de gente e não ia ser chamado? A polifeira é um projeto de extensão que surgiu no Colégio Politécnico em 2017. O professor Gustavo como estuda mercados de consumo de proximidade, que são as feiras, né? Que sai direto do produtor pro consumidor, não tem o atravessador, né? Ele sentia a necessidade de divulgar e de trabalhar mais essa parte da alimentação, da consciência da alimentação. Eu sou técnico em agropecuária, minha formação é em gestão ambiental e eu dou suporte técnico a campo dos nossos agricultores. Hoje estamos com 23 agricultores da agricultura familiar que produzem um alimento e trazem pra comercializar aqui na Universidade Federal de Santa Maria. Os alunos, os agrônomos, as análises de solo, a assistência deles, que eles acompanham a gente, explicam. Pra nós, tudo isso aí é uma aprendizagem. Como nós aprendemos e eles aprendem com a gente. Luiz fez aquele tratamento de solo que a gente pediu? Mas não choveu? Mas pode regar, molha e faz o tratamento. Ah, não, mas tá feito lá no litro, tá pronto lá. Mas tem que fazer e usar no mesmo dia. Sim, daí é no mesmo dia. No mesmo dia, aquele lá pode passar fora. Não presta? Ah, meu boi. Tem que quando fazer o produto, tem que usar. Usar, então. Então molha o canteiro e depois passa o produto. A minha rotina, além da parte administrativa, e a mais importante, é a visita a esses agricultores. Descobrir a necessidade deles, levar soluções junto com os nossos bolsistas, tentando melhorar cada vez mais a qualidade do alimento, com o mínimo de intervenção. Que o processo seja o mais natural possível, sem o uso de agrotóxicos, e, quando necessário, algum produto de carência zero, que a gente chama da produção limpa. Como, por exemplo, o sabão com detergente neutro diluído na água, que a gente controla bastante os insetos. E isso nunca vai criar uma resistência do inseto a esse produto. Mas se tu tirar uma asmudinha daquela planta lá, do cravo, e botar no meio aqui, não vai ter esse buchinho. Porque tá tudo de um lado só. Será? É, bota no meio. Tem ali, bota mais uma no meio, bota mais uma do lado. Ah, é. A minha ideia nessa agricultura limpa, na agroecologia, é conviver com inseto. Porque eu só tenho duas alternativas. Ou eu mato inseto e fico com a minha cultura, ou eu convivo com inseto. Nós dois vivemos. E a minha ideia é essa. Os dois sobreviverem num espaço, numa lavoura, num espaço, enfim. A natureza, por si, a gente vê. Ela vive em equilíbrio. Não tem nada, tá tudo em equilíbrio. Mas no momento que eu entro e começo a desequilibrar com uma cultura só, e aí os insetos que vivem naquele local vão fazer o quê? Eles vão atacar a cultura que eu tô introduzindo. A gente usa muito o óleo de ninho, a gente usa muito o detergente com azeite, que é um produto pro bicho não entrar na planta. Porque o agrotóxico trabalha no meio daquele cheiro forte. Aquelas coisas que tu tem que tá aí e limpa não. Limpa, tu pode chegar ali e pegar uma folha, não precisa te preocupar em lavar uma mão. E lidar com coisa, não, tu tem que tá te preparando, vim te levando, tu não pode. Eu tenho costume. Eu não sei se eu sempre peguei costume. Se eu vou pra horta, se eu passo num pé de laranjeira, eu tenho que pegar uma folha e botar na boca. Eu não sei porque se foi vício. Eu disse, tu já imaginou se tivesse veneno? Aqui eu passo, pego um melãozinho, vejo maduro, eu passo, saio e vou comendo. Com figo eu passo, não preciso lavar pra comer. E se tu passa, tu tem que lavar tudo. Eu tenho essa liberdade, que tu pode vir aqui, ir ali pegar uma fruta e sair comendo. sem te preocupar em lavar. O foco é esse, o foco é um produto limpo, sem azotóxico. Aqui não temos agrotóxico. Não tem. É um lugar que tu pode chegar, tirar uma folha, só tem um pouquinho de poeira, e tu come. Nós temos o apoio, a nossa diferença em relação a outras feiras. Pode ir, sim. ou do orgânico, que o nosso tratamento, o nosso modelo é uma agricultura limpa, nós temos o apoio fundamental do LARP, que é o laboratório de análise de resíduos de pesticida. Ele que nos dá o suporte pra garantir que nós estamos nos levando um alimento saudável. Toda quinta-feira, a gente recolhe produtos, não avisa de quem vai ser recolhido. Sim. e o LARP faz essas análises que tem dado um excelente retorno na segurança do alimento que está sendo oferecido nas feiras. A gente já levanta aí pra seis, seis e meia, a gente já levanta. Eu faço café, depois vou dar comida pros porcos, pras galinhas, aí depois nós viemos pra horta. Aí a gente começa, ou é capinando, ou é colhendo, ou é plantando. Às onze horas por aí, eu venho embora, porque eu tenho que cozinhar. Depois a gente almoça e depois é pras duas e pouca, a gente vem pra mesma rotina de novo. Até a noite. A rotina é corrida. É corrida, já te digo. Quando que é dia de feira, a coisa aqui, tá louca. Tem que levantar cedo de manhã. Não, eu levantei quinta às quatro horas. Às quatro horas da manhã, né? Que eu tinha que embalar pão, tinha que embalar bolacha. E aí eu tinha que fazer fazer os grústulis. E aí? E depois tem que ir pra horta, né? Pra colher as coisas. E aí tu tem que liberar. São desafios pro agricultor. E os desafios, o desafio é todo dia. bom, André. Bom, André. Tudo bem? Tá sentindo? Saindo do plantãozinho. Ah, é? É só isso agora. Ficou bom, porque tem que ir pra pão entrar ali. Então, assim, nasce, passa aqui. O Reda só tem na frente passear, claro, não é, não é, não é? Abertura Abertura Abertura